Estamos aqui os dois à mesma hora. Talvez não seja coincidência. E aqui estamos nós de volta com mais um. Espero que estejas bem aí desse lado. E hoje com os Prozys Silentia Night. Nós já vimos aqui alguns headphones da Prozys. Estão muito porreiros. Pesquisa aí no canal Prozys. Vais encontrar uma série de produtos muito interessantes. E antes de começarmos a falar sobre eles. Deixa-me já dizer que não utilizes o meu cupão. Porque ao preço que eles estão, epá, estão impecáveis. 35% dos contos cerca de 80 euros. 5 estrelas. E antes de te explicar o porquê. Valem a pena. Eu vou deixar apenas o link. Mas se por acaso fores comprá-los. Não utilizes o meu. Porque este está mais fixe. Outra cena que podes ainda. Porque tens tipo uma semana. É se comprares qualquer produto. Não interessa qual o preço. Até o fim deste mês de julho. Aí podes estabilitar a ganho uns destes. Ou então umas Prozys Split. Que nós já vimos aqui naquela. São umas colunas muito fixe. Mas isso é uma cena à par. Tu podes comprar tipo, sei lá. As tuas cenas normais para as tuas corridas. Ou qualquer outra coisa. E aí sim. Se utilizares o cupom de desconto de Roberto Jorge. E quando fizer falta consumíveis para as tuas impressoras. Não te esqueças de visitar a forprint.pt. Que é o patrocinador deste vídeo. E onde vais encontrar preços espetaculares. Com uma qualidade muito boa. Em tinteiros e toners. Que são entregues em nossas casas. 24, 48 horas. Com suporte a forprint.pt. Agora sim. Vamos então arrancar. Epá. E estes sete fones estão muito fixe. Para o preço que estão neste momento. Então valem. Eu diria que ali até os 110. Epá. Muito fixe. E mesmo os 120 sem desconto. Se bem que a gente consegue sempre o desconto no site da Prozys. Isto porquê? Principalmente pela qualidade de construção. E áudio. Para além de outras situações que eles têm. Tipo. A prova de água. Que eu não queria começar já por falar nisso. Mas em termos de qualidade de construção. Estão muito fixe. Tem a haste de imitação de pele cá em cima. As hastes são metálicas. Tem só aqui este acabamento em baixo. Entre a haste. E esta imitação de pele. Que é de plástico. O resto é tudo metálico. Em relação a haste. É claro. Aqui na parte das orelhas. É plástico. Com esta parte prateada. Em metal também. Que é touch. E a gente já vai falar um bocadinho mais sobre isso. Portanto. Muito fixe. São confortáveis. Fáceis de utilizar. E apesar de estarem um bocadinho direcionados para o desporto. Eu pessoalmente faço algum desporto. Ainda hoje fiz uma corridinha de 15 km. Mas este tipo de headphones não é para mim. Se bem que no outro dia. Na praia. Vi um gajo a correr com uns destes. E não é a primeira vez que vejo. Portanto. É uma situação a ver. Para mim. Lá está. Eu gosto de ter as orelhas ali mesmo livres. Onde é que eu gosto destes headphones? É quando estou a aluguros para ali. Ou a fazer qualquer cena. E são confortáveis. Eu coloco-os nas orelhas. E tchana. E eles agora começaram a tocar. Vocês provavelmente estão a ouvir. Já se calaram. Ou seja, tem aqui o touch. E posso falar já do touch. O que é que ele dá para fazer? Dá para colocar a música em pausa. E voltar e depois já arrancar com a música. Dá para atender chamadas. E tem aqui uma função. Que é o awareness. Se eu ponho a minha mão sobre o lado direito. E ele baixa automaticamente o volume da música. Para que eu consiga ouvir o que é que se passa à minha volta. Portanto, tem aqui um detalhe muito giro. Portanto, para além do conforto. Para além da qualidade de construção. A nível de conectividade e botões. O que é que nós vamos encontrar aqui? Vamos encontrar o botão para ligar e desligar. Depois temos o volume. Era giro ter o volume em touch. Mas pronto, não há. Temos um jack de 3.5. Se quisermos ligado diretamente com o cabo. Temos depois o carregamento através de micro USB. E temos aqui o botão de cancelamento de ruído. Que tem 3 modos. O desligado. O médio. E o alto. E em relação ao cancelamento de ruído. Que é uma das funções que eu curto muito nos headphones. Funciona bem. Uma das coisas que eu faço. A nível de teste. Não é com música. Aliás, os meus testes. Eu acho que já partilhei isto com vocês. É sem música. Ativo o cancelamento de ruído. E se eu conseguir deixar de ouvir estes ruídos parasitas. Que neste momento são muito poucos. Mas o ar-condicionado, por exemplo. É um deles. Se conseguir deixar de ouvir o ar-condicionado. E mais alguns que tenho aqui. 5 estrelas. E estes meninos conseguem. Portanto, aqui está mais uma razão. Que eu acho. Que os 80 euros que eles custam. Epá. 5 estrelas. Mesmo até 100 euros. Eu ia lá sem problemas nisso. Porque estão muito, muito fixos. Para além destes fatores todos que nós já vimos. A qualidade de som está lá também. Tem um volume que é mais que suficiente. Para aquilo que nós utilizamos. Quer seja para ouvir música. Ou quer seja para ver, sei lá. Uma cena qualquer. Na televisão. Sem chatear as outras pessoas. Tem um bom isolamento. Para além do cancelamento de ruído. Tem um bom isolamento de som. Quando nós colocamos na orelha. Ou seja, fica ali o som que nos... Isto é difícil de explicar. Porque cada um de nós tem uma forma de ouvir música diferente. E depende da música. E depende daquilo que nos faz sentir. Mas estes moços que estão aqui. Ajudam. IPX4. Nos headphones não é muito comum encontrar. E lá está. Mais uma vez direcionado também para alguma malta que queira fazer desporto com eles. Que se sintam confortáveis a correr ou andar de bicicleta com eles. Olha, no inverno era fixo. Para não arrefecer as orejas. Isto é uma boa cena. Tem uma cena muito interessante também. Que é a ligação em simultâneo a dois dispositivos. Que é uma das coisas que eu curti a verem cada vez mais dispositivos. Porque se eu quiser estar ligado ao meu telefone. Porque estou a fazer qualquer cena e quero levá-lo. Mas depois quero ligar o computador. Normalmente tem que ou desativar o bluetooth de um para ligar do outro. Vocês já sabem como é que é a guerra. E se pudermos ligar simultaneamente a dois. Basta eu desligar a música no meu. E ligar a música ali. E ele está lá. A bateria, a Proses fala aqui em cerca de 30 horas. Agora eu, como consumidor, que utilizo dispositivos destes. Volume tipo máximo. E cancelamento de ruído ativo. A gente vai tipo umas 18, 20, 17, 20. E claro, com qualquer dispositivo que me passe pelas mãos. Ando sempre a tocar e a mexer. E não sei o que, não sei o que. Portanto é possível que eu me tenha esticado um bocadinho. Portanto ok, vou voltar aqui às 18, 20. E nota-se uma diferença brutal quando ativamos o cancelamento de ruído. Mesmo na minha voz. Não apenas nos ruídos parasitas, mas mesmo na minha voz. E vamos fechar se calhar o vídeo assim como está. Headphones, valem? Sim. Não utilizas o meu cupão. A nível técnico, a nível de características, de cenas que tem. Estão muito loucos mesmo. E basicamente é isto. Vamos ficar por aqui. Espero que o vídeo tenha sido útil de alguma forma. E se assim foi, não te esqueças daquele muito agradecido. E tu sabes que é mesmo muito agradecido. Thumbs up aqui deste lado. O meu é incondicional como tu sabes. Portanto para ir para este lado é um grande thumbs up. Meu nome é Roberto Jorge e como sempre. A gente vê-se no próximo. Ufff. Calor que está aqui. Olha por isto. Isto não é fixe. Mostra-me uma sensação. Estou-te transpirado. Tipo mesmo aqui ao lado. A levar com o vento. O gajo ilumine completamente. Está muito fixe. Está muito fixe. Transcrição e Legendas Pedro Negri